Queridos irmãos, queridas irmãs, neste primeiro sábado, em honra ao Imaculado Coração de Maria, temos a graça de estarmos aqui reunidos para reparar as nossas ofensas e como nós acabamos de escutar, o Senhor escuta a nossa oração, o Senhor escuta a voz de seu povo, por isso Maria é esse instrumento de salvação, a corredentora da humanidade, aquela que gera o Cristo em cada um de nós. Olhemos fitamente ao fazermos a nossa consagração e a nossa oração de reparação ao Imaculado Coração de Maria, a beleza que o ícone, a imagem, a figura de Nossa Senhora do Advento, fala para mim, fala para você, fala para todos nós, quem pode se ajoelha, quem não pode se põe de pé e diante da imagem de Nossa Senhora, façamos então a nossa justa reparação de todos os nossos pecados, de todas as nossas ofensas, de tudo aquilo que em nossas vidas não tem sido de agrado ao nosso bom Deus. ó Maria, Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e Refúgio dos Pecadores, nós nos consagramos ao vosso coração imaculado, nós vos consagramos, todo o nosso ser e a nossa vida inteira, tudo que temos, tudo que amamos, a vós nossos lares, nossas famílias e nossa pátria. queremos participar dos benefícios de vossas bênçãos maternais e para que esta consagração seja realmente eficaz e duradoura, nós renovamos hoje as promessas do nosso batismo e de nossa primeira comunhão, nós nos comprometemos a professar corajosamente e sempre as verdades da fé, a viver como católicos, inteiramente submissos, inteiramente submissos, inteiramente submissos, a todas as ordens do Papa e dos bispos que estão em comunhão com ele. nós prometemos observar os mandamentos de Deus e da igreja, nós prometemos observar os mandamentos de Deus e da igreja, nós prometemos arraigar na nossa vida a religião cristã e principalmente a a sagrada comunhão, nós vos prometemos, finalmente, gloriosa Mãe de Deus e carinhosa Mãe dos homens, a fim de apressar, de assegurar pelo reino de vosso imaculado coração, o reino do coração de vosso Filho adorado. nos nossos almas e em todas as almas, na nossa pátria querida e no mundo inteiro, assim na terra como no céu, assim seja.